Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma atualização do nosso tutorial de arma Guia do Espadão ou Great Sword, pra quem joga na versão em inglês Sim, esse tutorial vai conter apenas os novos movimentos aí que a arma vai ter na expansão Iceborne Quem quiser ver o tutorial original completo aqui do nosso canal Eu vou deixar o link na descrição e também passando aí no card, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like, ajuda muito o canal aqui no YouTube Não perca a chance de concorrer à versão Master Edition de Monster Hunter Road Iceborne On Zelda Link's Awakening Remake Pra saber mais detalhes de como concorrer, eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Dito isso, sem mais delongas, vamos aí ao assunto do vídeo Bom galera, como eu vou lembrá-los em todos os vídeos O nosso melhor amigo agora são as munições da atiradeira Sim, porque a Capcom quis valorizar bastante a atiradeira aí na expansão Iceborne Ou seja, todas as armas agora vão ter aí a opção de utilizar a atiradeira enquanto estão equipadas Com o espadão é da mesma forma, com a arma sacada você aperta L2 Você vai ter a opção aí de apertar R2 e estar atirando, ok? Utilizando aí a sua atiradeira E o que mais vai mudar o gameplay da Great Sword É a forma de você chegar no verdadeiro golpe carregado nível 3 da Great Sword Normalmente o que a gente fazia, você dava aqui a carga Dava a segunda carga E ia para o nível 3, dava o golpe mais forte Ou você poderia usar também a ombrada, né? Usou aqui, carregou, deu uma ombrada Deu outra ombrada E aí já vai para o nível 3 Dá o corte energizado real O que mudou agora é que você pode usar o Slinger para chegar nisso de forma mais rápida Então você vai dar aqui um golpe carregado Usou o Slinger Deu o energizar e você já está aí no corte energizado real Que é o mais forte, tá vendo? Então basicamente é isso que mudou Você está ali no meio da luta Por isso que eu falo Importantíssimo agora sempre que você vê Quando você estiver jogando Viu um montinho aí para pegar munições para sua atiradeira Pegue Porque todas as armas agora em Monster Hunter World Vai ter algum benefício Utilizando aí a atiradeira Então é sempre bom ter a nossa atiradeira carregada Então repetindo aí Basicamente você vai atacar aqui Usou o L2 Rajada de atiradeira Você já está aí No golpe mais forte da arma Beleza? Tem mais alguma mudança que você considera interessante, Lep? Sim, tem um detalhe que faz muita diferença no espadão Que é você acertar o primeiro hit Da carga nível 3 do espadão Eu explico Basicamente, ó Se você der um ataque Estamos aqui no nível 3 Errei, né? O primeiro hit não pegou em nada Mas o segundo sim A gente deu um corte energizado real Certo? Agora vamos fazer a mesma coisa Só que acertando o primeiro hit Então, a gente bate aqui Já estamos no charge level 3 Pegou o primeiro hit Segundo hit Ao invés do corte energizado real Ele faz corte energizado real forte Tá vendo? Então, essa é a diferença Você sempre tem que tentar acertar o primeiro hit aí Do nível 3 do charge Beleza? Então, vou mostrar mais uma vez aí pra vocês entenderem Energizou Usou o slinger Já estamos no nível 3 Acertou o primeiro hit Acertou o segundo Olha a porrada que deu 686 Então, é um ganho enorme Então, é um ganho enorme Sempre tente utilizar isso o mais perto do monstro possível E você vai conseguir strike o máximo da sua Great Sword Beleza? Essas são as principais notificações mais importantes da Great Sword Agora a gente vai explorar as mecânicas da prendedora As mecânicas da prendedora com o espadão É mais ou menos o mesmo esquema de outras armas Você aperta L2 Mira em um lugar do monstro Onde você quer subir E ali você pode apertar a bolinha Pra mudar a direção do monstro Se você quiser que ele vá bater na parede Aperta R2 Gasta todas as suas munições de slinger E ele vai correndo em uma direção Pode bater em uma parede e tudo mais, né? A outra opção é você subir ali no monstro E em alguma parte do corpo dele específica Atacar com triângulo O que vai causar um ponto de vulnerabilidade no monstro, né? Então naquela região Quando você bater Vai consequentemente tirar mais dano A arma vai rebater menos Também você pode bater na cabeça dele, né? Com o golpe da Great Sword Que vai ter bastante dano de stun Você pode aí nocautear um monstro Está derrubando ele Facilitando pro seu time também Continuar o ataque Ganhar algum tempo aí Batendo no monstro Livremente, tá? Então basicamente Essas são as principais mecânicas Eu curti bastante Esses pequenos detalhes E alterações Que eles fizeram na Great Sword Acho que vai acrescentar bastante No gameplay Você conseguir chegar mais rápido No nível 3 de carga Da Great Sword Você acertar os dois hits E conseguir o golpe energizado real Forte Achei bem bacana mesmo Beleza? E vocês? O que acharam? Deixa aí nos comentários Que eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não esquece aquela Voadores de dois pés no like Que ajuda muito Se você quiser Continuar acompanhando O conteúdo de Monster Hunter Road E outros jogos Confere aí Se o sininho das notificações Está assinado Para que você possa receber A notificação de novos vídeos E lives Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui! Tchau